Uma outra opção muito útil é a procura de pontos de interesse nas proximidades. Esta opção é especialmente interessante no caso de procura de serviços de necessidade imediata, como postos de abastecimento, farmácias ou assistência médica. Para casos menos urgentes, esta é muitas das vezes a resposta ideal para desejos espontâneos, como um café, bar, cinema ou restaurante. Para tal, uma vez mais, vou a menu, procurar, mais próximos e desta feita escolho comer. Aqui posso ver uma lista de diversos tipos de restauração, de casas de chá, a cozinha chinesa, passando por fast food ou vegetariana, há gostos para tudo. Numa das subclasses, encontram-se as sugestões do guia Boa Cama, Boa Mesa, com uma seleção dos melhores estabelecimentos do país. Dentro de cada ponto de interesse, temos uma vez mais uma vasta explicação do restaurante, pratos principais, capacidade, condições de estacionamento, horário e até preço médio. Para ajudar na minha decisão, até disponho de fotografias do local. No caso de possuir um equipamento que me permita estabelecer ligações telefónicas ou internet, poderei estabelecer de imediato acesso à página web ou fazer uma chamada a fim de reservar uma mesa. Carregando em mapa, vejo de imediato a localização do restaurante, parque de estacionamento, ruas, etc.